Aquele abraço pra você ligado aqui no Giro Esportivo, bom domingo! Estamos chegando, falando ao vivo, direto de João Neiva, nesse domingaço de sol. De um lado, João Neiva, do outro lado, o EC de Colatina. E é claro, muitas emoções nessa grande final. Sai a bola com a equipe do EC, o EC de Colatina. Mas ela sobra com o José Henrique, lançamento na área! Vem a equipe de João Neiva, bate pro gol! Benício! Camisa número 9! Vem o Neném, vai fazer, olha a jogada, olha o Isaac, limpou, bonito, bateu! Gol! Isaac! Camisa número 11! Vem Isaac de fora da área, bate pro gol! Isaac! Camisa número 11! E da melhor forma, vai imitando a Pantera! Homenageando o Donizete Pantera! Termina o jogo! Com emoção até o final! Vence a equipe, o EC de Colatina! Vence o jogo! De virada! Pelo placar de 2x1! Dois gols de Isaac! Camisa número 11! Tá ali a categoria sub-11, também a categoria sub-13. São os campeões aqui, da Donizete Pantera Camp. Tá ali o Kim, secretário de esportes. Também tá o Donizete Pantera. E a galera vai levantar o troféu ali, ó! Troféu de campeão! Categoria! Sub-11! O EC de Colatina! Do lado do treinador, que vai falar a importância dessa Copa, Donizete, né? Pra essa criançada linda. É, com certeza, né? A importância é muito grande, né? É um projeto que vem crescendo a cada dia, né? A gente tem que parabenizar toda a comissão técnica, o professor Deral, também, que não teve presente aqui hoje, né? Então, o nosso agradecimento também aos pais, né? Que sempre tá dando os apoios, né? A gente, o treinador, todos os atletas do projeto, também. Então, é somente agradecer, mesmo. Agradecer a Deus toda a oportunidade que a gente vem tendo. As doações, né? Dos patrocinadores, também, do projeto. A gente tem que agradecer, também. Ter uma presença de uma pessoa, né? Que já fez grandes coisas pelo futebol, né? Então, isso inspira também as crianças que estão vindo, né? Com certeza, é uma inspiração pra todos, né? Até a gente pra dar continuidade a um projeto que tá muito bacana, também. Dona Izete, Pantera Cup, tá aprovada? Tá aprovada, com certeza. Já é a nossa segunda participação, né? Graças a Deus, a gente tá sempre participando e sempre inovando. Então, tipo assim, a comissão toda da organização tá de parabéns, também.